Take a little star, how I wonder what you... Damn, son! Olá, internatividade! Bem-vindos a mais um vídeo dessa vez, trazendo um jogo chamado Calm Time, de terror. Que, tipo, troca o lado da moeda, tipo, na maioria dos jogos você tem que fugir de alguma coisa. Nesse jogo, eu sou o assassino, então, eu tenho que descobrir como é que mata as pessoas, vai acontecendo umas coisas esquisitas, e, vamo lá ver. I live in small, com a cidade de Fundetal. Eu moro em uma cidade isolada da cidade. Silencio... Silencio Alês. Esse é o lugar... Minha casa parece mais como uma inescapável prisão. Não sei... Se eu não sei o que é, não. Sei lá. Eu gosto do som do vento. Detalhe pixelado. E aí, irmão, formia exútil. Ele deu dois pixels de... Sei lá, tipo... Procura aí, o que você acha? Caralho, esse cara é da hora mesmo. Minha casa é da hora mesmo. Minha casa é da hora mesmo. Oh, valeu. Tô falando que minha casa é bonita. Esse moleque aqui. Ei, doido, eu não preciso entrar aqui. Vou sentir aqui. Sei lá, mano. Minha cama. Vamos ver... Oh, que lindeza. Um quadro. E aí, moleque? Se perdeu sua mãe, se fode aí, cuzão. Ai, que susto. I'm happy for a helper. You beat Tanner. Parece que meu nome é Dan, né? Falou que você também é feliz e me ajudando. Dá pra pegar uma faca? Não, não dá. Vamos ver... Vamos subir, então. Os gizmelhas... Sei lá. Aqui... Oh, uma harpa. Dá pra tocar? Não dá pra tocar a harpa. Não dá pra tocar a harpa. Interessante. Vamos ver. Eita. Caralho, tipo... Fazer o que aqui? Vamos descer, então. There are cats in my house. É a canta dele dentro. Ah, entendi. O que que eu tenho que fazer? Não sei. Ligar a TV aqui. Caralho, a espação que tem aqui atrás. Man, this is part of such a bar. And I'm like, I'm supposed to be too calm. Um, ver, ver, vou cantar. Deixa eu olhar por um instante. Bom, então, galera. É, meu irmão, tá gostando da pessoa. Ah, raro que o garame eu vou te matar. Com tomate ainda. Fimeza, tia. Dá pra mim abrir a porta? Não. Dá pra mexer em alguma coisa aqui nessa casa? Eu não sei. Não sei. Vamo ver. Caralho, viado. Não tem porra nenhuma pra fazer na nossa casa. Não dá pra abrir porra nenhuma. Tem alguma coisa nessas estátuas? Não sei. É o que veremos. Tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa aqui. Cut your breath, sir. Não sei. Eu pedi uma faca. Eita, peguei. Eita, peguei. Não posso matar ela. Eita, matei ela. Eita, eita, matei a tia. You killed here. Oh, my God. Stamber, you killed here. Help me, killed here. Stamber, rich kitchen, ignite. Ixi, agora eu vou. Quando eu calma yourself. Sei lá. Vem cá, eu vou matar a negada. Agora eu vou matar geral, não quer nem saber. Eita, agora dá pra descer. Eita, cuzão. Que isso? Eita, apaguei a luz. Ai, caralho, foda. Caralho, cuzão. Caralho, quem que é essa moça aqui? Eita. Começou um pouquinho de piano. Agora vai começar a... Caralho. Caralho. What the hell, what the fuck? 5.000. Vixe, vou matar todo mundo agora, fi. Vixe, agora eu vou... Ah, eita. Que que foi, tia? Que porra é essa, mo? Desculpa o barulho de carro aí, meu irmão. Que que é nóis, meu irmão. Ah, agora dá pra subir. Vou no stealth aqui, né? Vai que tem gente. Olá. Tem alguém pra eu matar caralho. É porque os quadros tem que ser no chão. Tô sentindo o perigo e o caos aqui. Eita, e aí? Really, nigga? Tchau. Não adianta eu fugir não, meu amigo. Não adianta eu fugir não. Vou te pegar, meu irmão. Tchau. Tchau. Se fodeu, se fodeu, o problema é seu. Se fodeu, se fodeu, o problema é seu. Ai, caralho, que... Vem cá, filha da mãe. Não adianta eu fugir não, meu amigo. Vou ser... Uh, caralho. O cara subir amanhã e quer deixar eu matar os caras. Vai se foder. Caralho, que porra é essa? Ah, eu te peguei, meu irmão. Nossa, eu não ia do cabelo. Caralho, que porra é essa mulher. Caralho, velho. Ah, agora sim, ó. Vem cá. Vou passar a lambida. É. A tia corre igual o The Flash. Ah. Peguei ela, peguei ela, peguei ela, peguei ela, peguei ela, peguei ela, vou pegar. Vem cá, vagabunda, vem cá, vagabunda. Vem cá. Peguei. Morre, morre, vadia. Morre, vadia. Morre, vadia. Morre, vadia. Ai, caralho. Que susto, porra. Who's next, beast? Pode vim aqui, eu sou o rei da katana aqui, ó. Olá. You idiots, my bad bitches. I hurt somebody. Passa a fuder, man. Caralho, man. Fica me seguindo. Vem cá, my boy. Peguei. Pado daqui, cuzona. Caralho, que joguei louco. Minha primeira vítima. Chupa. Tem mais algum lugar pra ir? Deixa eu descer lá pra ver se não desceu ninguém lá. Não, só a minha esposa aqui. Parece ser minha esposa, né, cara? Tá vestido. Tá vestido de noite. Eu só saio desse lugar aqui. Porque se não, né? Acontece aquilo. No menos dá pra mexer. Na porta agora. Ah, que foda. Olha a minha casa, ó. Que chique. Tem alguém aí? Ah, te peguei. Ai, cara. Helena, quem que é Helena? Caralho, entrou pra dentro da casa. Não tinha to fingir não, meu amigo. Onde você tá, cuzão? Aqui, te achei. Peguei. Toma. Para com essa porra aí, meu irmão. Chora. Chora. Vagabundo. Deixa eu pegar agora. Falta quem? Falta o moleque lá? É, acho que é só o moleque. Aí eu mato todo mundo. Onde é que o moleque se enfiou? Eita, não dá. Olha, a tela tá formigando. Tá formigando. A tela tá formigando. Tá chov... Tá sendo chovisco. Caralho, não acaba não? Opa. Opa, tem alguém ali. Ai, que susto. Vem cá, moleque. Foi que a bunda. Caralho, velho. Que susto. Ah, você tá brincando que ele não tem uma vireta. Ele foi pra cá. Ah, vai lá. Tem mais um cara ali. Vamos pegar assim, ó. Vamos pegar aí de costa, assim, ó. E aí. Vamos gramada. Me entra pai, eu não matar os caras. Agora não sei se ele entrou. Deve ter entrado não da casa. Vamos atrás. Vamos fazer o facão nele. Facão grande. Eu quero que você se foda, seu filho de uma puta! Fica aí no banheiro, tio. Vixi, parece que agora o moleque sumiu, né? Esse aqui tá aqui na casa, certeza, ele entrou aqui. Deixa eu ver se ele desceu aqui. Tá vindo ligado ali de novo? Não, não dá. Ele subiu, mas o escadro... Cadê ele? Meu irmão? Ele está aqui? Caralho, me assustei. Ah, achei o moleque. Esse moleque é uma jata. Devagar, tem que devagarzinho. Oi. Santana, acabe com ela. Tchau. Corre não, desgramado. Não adianta correr não, meu amigo. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vai pegar aqui, né? Peguei, nem cruziado, vagabundo. Agora chora. Isso implora, vagabundo. Tchau. Tá, dá um beijo, ó. Se foder com os homens. Agora faz só moleque fujão no carai. Tem que ficar esperto com ele, mano. Tem que ficar esperto com ele, mano. Tem que ficar esperto com ele, mano. Vou ter que olhar se ele desceu aqui, mano. Não desceu não. Peguei. Oh, véi. Perdi ele. Ha. Carai, véi. Ah, agora ele desceu, certeza Cadê? Não é possível Esse moleque é o Flash Vagabundo Deve vir pra cá Peguei ele aqui, ó Não, não tá aqui, bosta Tá retalho o meu quarto Só pode tá aqui Na cozinha, então Senão ele saiu Moleque sumiu Deixa eu dar só mais uma revista O que mais? Pode tá lá em cima Só dá mais uma olhada lá em cima Pra ver se ele não tá lá É nice, sai Lá de fora, porque vai ser difícil Olha lá, olha lá Errou! Ah, mas agora eu encurralei Correu pro lado errado Agora eu peguei Agora eu te peguei, viadinho Vem Vem Peguei Cadê? Ali, ali Ele tá sangrando Ah, se fodeu Já era, meu irmão Rasteja Rasteja, desgraçado Agora você morre Eu moro em uma pequena Com a cidade Fandertal Sanecidil A social place A social place Minha casa É, aquilo fala no início Então, calma Caralho Bom, pessoal Espero que tenham gostado Deu like Ajuda em divulgação E não esquece de se inscrever Cara, foi bem interessante o jogo até É isso aí Falou, pessoal Foi